Nós vamos isentar de imposto de renda quem ganha até 5 salários mínimos. Então quem ganha até 6.060 reais não vai mais ter aquele desconto da folha do imposto de renda e nem do INSS. Portanto, nossa proposta é muito clara. Vamos melhorar a economia e os carros prontos para que a gente consiga cuidar das pessoas. E te digo mais, você pode perguntar para todos os candidatos. A resposta é a seguinte. Ah, nós vamos melhorar a saúde, a educação, a segurança pública, vamos melhorar. Aí eu te pergunto, melhorar como? Saúde, segurança, segurança pública não fala outra coisa. A gente fala saúde, educação, mas você ninguém se aprofeta. Eu vou saber que você não se aprofeta. E eu falo que temos de absolutamente tudo. Eu só aceitei com a saúde, vamos lá. Vamos lá. Então aí, começa daí. Quando a economia... E a gente parte do princípio seguinte. Quando a economia... Quando a gente... Em casa, famílias... A primeira coisa que acontece... O bicho pega e é por aí. A situação do Brasil é mesmo, está todo mundo brigando. Por quê? Porque está uma bagunça, está sem dinheiro, está com mal administrado. Mas está muito truncado tudo isso. A gente precisa fazer... E isso não foi prioridade para os demais governos. Essa burocracia toda interessa ao rica. Interessa ao rica. E não abrir o mercado rica também interessa. Eu te digo mais. Olha só. Olha só. Quando eu falo que o mercado não abriu... O mercado não abriu... O mercado não abriu... O mercado não abriu... São importantes para nós. E dentro desse DNA ali... A nossa proposta também é para nós. Temos o DNA, temos o 1, temos o Norte. E por isso a gente vai dar... Os economistas de todos os candidatos a virem discutir conosco o que são tributário e que são econômica. Falam mal da proposta do Instituto Federal. Mas não falam na nossa casa, entendeu? Porque nós temos, graças a Deus, resposta para isso. E se eu não tivesse um projeto para me sustentar aqui, eu não estaria aqui. Jamais. Tem que ter um propósito. Não preciso de nada disso, entendeu? Não vivo da política. Eu sou de uma missão. Se ninguém quiser, vai, vai, sou longe de farewell. Não vou mais me preocupar, porque eu estou aqui me desgastando ao extremo, encontrando pessoas na política que são boas, unindo essas pessoas, que é o que nós estamos fazendo. Mas, enfim, vou te responder a sua segurança, sobre saúde. Por que eu fiz essa introdução? Porque tudo dentro da nossa proposta tem uma veia liberal. E o que a gente entende em relação a isso? O que é possível fazer? Nós estamos com problemas graves de filas. Filas no SUS. As cirurgias eletivas, que é aquelas que as pessoas podem esperar um tempo maior para fazer. Catarata, por exemplo. Então, essas questões foram deixadas de lado na pandemia, mas acumulou-se muito. Tem uma demanda muito grande de exames, de consultas e de cirurgias. E aí, as perguntas para a gente, como é que você vai resolver esse problema do dia para a noite? A gente entende que o SUS nos sustentou de uma maneira muito bacana. O SUS. Todos fomos vacinados, temos uma história com o SUS. Quem não é? Tem o mal. Tem o que vem dando. É motivo de orgulho para o país. mas eu costumo dizer que poderia ser melhor e aí que eu te pergunto eles falam muito do sul e aí eu disse olha a gente falar do sul, vocês falarem do sul, é uma coisa porque eu já me utilizei do sul